Mãe e filha da cidade de Itabirinha morreram em acidente registrado neste domingo na BR-101, em Ibirapuã, na Bahia. Olha só, gente. No veículo onde estavam as mineiras, viajavam três pessoas, o motorista Oswaldo Gonçalves da Silva, de 75 anos, e outras duas passageiras. A filha do condutor, Luciana Gonçalves Neves, de 47, que morreu no local, e a mulher do condutor, Maria Neves Gonçalves, de 69, que foi socorrida com vida, mas, segundo o médico do SAMU, não resistiu aos graves ferimentos, né? E morreu ao dar entrada no pronto-socorro do hospital de Teixeira de Freitas. É, ô gente, é trágico, né? Família... O Fantano pontuou, né? O tempo todo essa tragédia marca a família, mas ainda mais nesse período, né? O que antecede Natal, o que antecede Ano Novo... Meu Deus! Quando chegava aqui, o diretor falava assim comigo, o diretor de jornalismo, é, Nico, hoje você segura, viu? Muita tragédia de chuva e muita tragédia nas estradas. Eu imaginei que ele estava falando só de acidentes, mas olha a quantidade de morte que a gente já falou na estrada, gente. Meu Deus!